Antes de abrir o leque no mercado de transferências, o Inter precisa definir a situação de alguns jogadores que já fazem parte do elenco. Isso porque o método preferido do clube nos últimos anos foram negociações através de empréstimos e alguns contratos estão chegando próximos de finalizarem. É o caso de Kaique Rocha, que possui vínculo até junho de 2023 e não poderá estender o vínculo sem que o Colorado garanta sua contratação definitiva. Deste modo, o Inter busca garantir a compra do jogador junto a Sampdoria, clube italiano que detém os direitos do defensor. Para garantir Kaique, a direção terá que desembolsar 1,5 milhão de euros, valor exigido pelos europeus e considerado inviável aos cofres vermelho. Com isso, a direção colorada busca reduzir a exigência italiana, já que Kaique seria considerado o quarto zagueiro da lista de Mano Menezes, que já tem Rodrigo Moledo e Gabriel ao mercado garantidos por mais uma temporada, além de Vitão, que ao menos até o junho de 2023 seguirá no clube. Com 20 jogos disputados em 2022, Kaique Rocha perdeu espaço justamente após a chegada de Vitão somado ao regresso de Rodrigo Moledo, que acabou sofrendo com lesões na temporada. Mesmo assim, Mano considera o jogador fundamental para compor os defensores em um calendário apertado. Mesmo com o vínculo de empréstimos se encerrando apenas em julho, o Inter busca resolver a situação do jogador o mais breve possível, já que a intenção de Barcelos é garantir a permanência da maioria dos jogadores que participaram do vice-campeonato nacional.